Um dos espaços mais singulares da cidade de São Paulo, culturais, é o espaço do brincante. Aquilo ali é um tempo da cultura no sentido de transmitir uma fé no poder da cultura como elemento educativo. Porque ali você misturou educação, que mistura espetáculos, que mistura formação de professores, que mistura formação de arte educadores. Você não tem nada igual em São Paulo. Eu não sou contra você ter prédios em um lugar. Imagina se não tivesse prédio, você ia ter casa até a lua, não é isso? Mas isso não significa que você possa fazer de uma forma selvagem. Em que você destrua toda uma comunidade, em que você não tenha áreas verdes, que você não tenha parque, que você não tenha pontos de convivência. O que eu condeno muito é essa falta de regras e uma falta de proteção para que os bairros mantenham sua vocação. É daí que eu tenho definido há muito tempo que você tem que ter planos de bairro. Não é só um plano diretor para toda a cidade. Como é que você cresce? Qual é a sua vocação? A vocação da Vila Madalena é economia criativa, é arte e cultura. A cidade não sai ganhando tendo mais um prédio. Mas ela sai perdendo tendo menos um brincante. É possível exigir de quem comprou algum tipo de contrapartida? É outra discussão. Quanto vai custar essa contrapartida? Quais são os espaços públicos ou comunitários que o brincante pode ir e como que a prefeitura, como que fundações podem ajudá-lo a ir para lá? Eu acho que o caso do brincante é sintomático de uma cidade que não valoriza a arte como deveria, de uma cidade que não valoriza a educação como deveria e de um espaço que é vulnerável. Porque aquele espaço deveria ser, no meu modo de ver, intocável. Então, vamos lá.